Inscreva-se em nosso canal Mili Mili beijos pra você Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Por boletinha Tá na cozinha, fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Por boletinha Tá na cozinha, fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau A gira mini tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau A gira mini tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili beijos pra você Gira, 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 gira Mili, sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, Mili, você dança muito mais Olha só A Mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, Mili Você dança muito mais Olha só A Mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, Mili Você dança muito mais Olha só A Mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Mili Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili, Mili beijos pra você E não se esqueça de dar o seu joinha E não se esqueça de dar o seu joinha E não se esqueça de dar o seu joinha